Elas estampam ensaios sensuais. Preservar o corpo exclusivamente para o companheiro parece não fazer parte da cartilha dessas mulheres. A modelo Nicole Balls, que já teve diversos namorados, incluindo o jogador de futebol Emerson Sheik e Thor Batista, filho do empresário Ayke Batista, estampou diversas revistas masculinas, fez campanhas para marcas de lingerie e já foi musa do verão. Em sua participação no reality show A Fazenda 5, a morena parecia não se incomodar com a presença das câmeras e sensualizava. Este ano ela chegou a ficar noiva do empresário Alessandro Bassani, mas a relação durou apenas três meses e está solteira novamente. Outra que expõe as curvas para o mundo é a modelo Babi Rossi. Ela já estrelou o ensaio sensuais e foi vice-campeã da Fazenda 7. Só que a exposição não para por aí. A última da moça foi expor a intimidade do sertanejo Lucas Lucco. De acordo com a coluna da jornalista Fabiola Raipert, Babi teve um romance com o cantor e saiu contando detalhes íntimos do moço. Ela jogou na roda que o sertanejo tem mania de se olhar no espelho e arrumar a cabeleira depois da hora H. Ela ficou nua e acabou expondo o casamento com o ator Joaquim Lopes ao fim. A atriz Paola Oliveira interpretou uma prostituta numa minissérie, recheada de cenas quentes e ousadas. Na ocasião, fontes ligadas ao ex-casal disseram que a separação aconteceu porque o ator ficou tão enciumado que saiu de casa. Joana Prado, a eterna feiticeira, ainda recordista de vendas de uma publicação masculina e pousou três vezes para a revista. Hoje eu falo infelizmente, na época foi bom, ganhei muita grana. Atualmente está casada com o lutador do UFC, Vitor Belfort, que se dedica a cuidar dos filhos e da casa e não gosta de relembrar o passado sensual. Outra que também não faz questão de lembrar o passado é Suzana Alves. Aos 19 anos de idade, ela ficou nacionalmente conhecida pela personagem Tiazinha. Usando máscara, lingerie e de posse de um chicotinho, ela foi considerada um dos maiores símbolos sexuais dos anos 90. No auge da fama, no entanto, abriu mão de tudo. Em uma entrevista para um programa de TV, ela disse que ficou traumatizada quando caiu a ficha do que a Tiazinha representava. Casada há cinco anos com o ex-tenista Flávio Sareta, afirmou que hoje não sente mais necessidade de expor o corpo só para mostrar que está em forma e prefere se preservar para o marido. Atenção alunos, a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Ela mudou o modo de ver e mostrar o seu corpo. O marido a incentivou e a maternidade abriu para ela novos horizontes. Hoje, ela não pensa só em manter a forma, mas também em manter a exclusividade para o seu marido. Ela é a blogueira Jaque Cury e ele o produtor Rafael Melo. Sejam bem-vindos ao programa da Escola do Amor. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Você, eu entendo agora, está trabalhando ajudando mães como você. Isso. Uma nova fase da sua vida. É, completamente. Fase nova, diferente e muito realizada. E para a gente entender como foi essa mudança, a gente vai ver alguns momentos da sua carreira. E você de casa que ainda não conhece a Jaque ou você que já conhece vai rever os passos dela. Vamos lá. Um metro e setenta de altura, distribuídos em 60 quilos. A beleza e o corpo sarado abriram portas para a ex-modelo Jaque Cury. Aos dezoito anos de idade, ela fez o primeiro comercial de TV para uma empresa de telefonia. Depois desse, vieram mais cento e cinquenta comerciais, vinte e cinco capas de revistas e participações em novelas e no cinema. Na Record, ela foi repórter do programa Legendários. Hoje, a Jaque se divide entre o marido, o filho e outras atividades. E é aqui, nessa produtora, que ela passa a maior parte do tempo. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, boa. Conta para a gente como está a sua rotina de trabalho, de novo. Eu faço as manhãs com o Gael e a parte da tarde eu venho a trabalhar, venho para cá. E aí eu trabalho com o meu marido, faço os posts para o meu blog diariamente, TV Nova Mãe, tem muita coisa. E fora o blog, você tem outras atividades? Ah, eu tenho. Eu continuo com meus trabalhos normais como modelo, trabalho com meu marido. Eu faço bastante coisa, continuo com a minha vida de antes, só que hoje eu seleciono mais meus trabalhos, né? Não faço qualquer coisa. E é com muita alegria que eu faço um conteúdo novo todos os dias para você. Hoje o que me dá prazer é trabalhar com o público feminino, que eu não tinha isso antes. Antes eu tinha muito público masculino. E era um trabalho ok, não era ruim, mas era um trabalho. Hoje não, hoje eu faço com paixão. Como você se define? Ah, uma pessoa feliz, cheia de amor, mãezona. E eu sou persistente, com vontade de aprender, ouço bastante os outros, né? Tá bom, né? Chega de qualidade, também tenho mais defeitos. Conte pra gente um dos defeitos. Do jogo. Ou o Rafael deve contar. Ah, melhor não. Melhor não, né? Deixa com ela. Só umzinho. Você é difícil, assim, de lidar no trabalho, em casa, mãe, ursa? Eu sou cabeça dura. Cabeça dura. E ele também, né? E a gente pensa muito parecido, às vezes dá um choquinho. Ok. E por isso que no trabalho tem muitas discussões? Na verdade, só no trabalho. A nossa vida pessoal é maravilhoso, mas no trabalho a gente... É normal, né? É trabalho. Sobre trabalho, no caso. Exatamente. Não é... Não sobre nossa vida. Não é briga de ergos, nada disso. É sobre o trabalho. Não, não. Às vezes pensamos diferente na hora de trabalhar e aí a gente acaba discutindo um pouquinho, mas aí... Normalmente, quando você quer fazer o que eu tenho que fazer... Né? É verdade. Aí... Aí a gente... Às vezes eu assumo a função dele de produtora, não deu muito certo, né? Ontem eu comprovei isso. Aí você faz o que? Dá um chega pra lá nela, ó? Pera aí. Não, a gente discute um pouquinho, acho que é natural, mas ultimamente eu tenho deixado rolar. Então ela quis produzir, quer produzir? Então tá bom, eu não tenho tempo. Estou em outro projeto. Você vai fazer? Então tá. Vai sozinha. Aí não sai do jeito que ela quer. Aí ela realiza e faz... Ah, meu amor, então realmente a próxima eu te escuto. Então eu meio que deixo ela experimentar. É uma boa tática. Às vezes tem que deixar o parceiro errar pra ele entender que você estava certo no início. Ela é muito crítica com ela mesma, então... Agora, foi uma mudança realmente radical na sua linha de trabalho e eu entendo que o Rafael teve um papel nesse incentivo aí de ajudar você a redescobrir. Como é que foi, Rafael, essa sua participação? Tive. Na verdade, foi um determinado momento que eu falei, Jack, o que você quer fazer? Nunca ninguém tinha perguntado isso pra ela. Aí ela sentou e falou, é, o que eu quero fazer? Eu falei, então, se pergunte o que você quer fazer. Formado de jornalismo, mas e aí? Ponto. Partiu daí pra que lado? E ela começou a pensar, pensar, pensar. A gente tentou até. A gente fez uns pilotos, uns programas que ela queria. A gente testou. Aí chegou um momento que eu falei, então faz o seguinte. Qual o seu maior desejo? Ser mãe. Montar a minha família. Sempre sonhei com isso. Brincava de boneca quando era pequeno. Dava nome pras bonecas. Então tá bom, vamos lá. E aí o Gael veio. E foi natural. Eu comecei a perguntar pra ela, e aí? Pensou? Passou? E agora? Ela não pensei, mas eu já achei. Falei, o quê? Aqui. Pegou o Gael, falei, e aí? Não, tenho tido muita mãe perguntando sobre N assuntos. Eu tenho perguntado para as minhas seguidoras. Engraçado que as seguidoras dão dicas, viram um grupo de amigas. E foi natural. E isso foi assim, porque você estava num momento assim de crise existencial na carreira, ou foi porque a carreira dela te incomodava? Por que você chegou a esse ponto de falar? Eu acho que incomodava, assim. Isso assim, eu não estava em crise existencial, eu já trabalhava há muito tempo nesse meio. E como eu trabalhava muito com sensualidade, é muito difícil um homem que aceita e leva isso numa boa. Porque tem um assédio masculino muito pesado por trás de algo, assim, sexual. Então, tem uma energia ruim. E, assim, eu tive outros namorados que falaram a mesma coisa. Jaque, tenta largar isso. Eu não sou a favor da mulher deixar de trabalhar por causa do homem, mas se adequar, sim. E aí, assim, o Rafa, diferente, eu quis realmente ficar com ele. Eu ouvi, foi por amor, eu falei, não, quero ficar com ele, eu quero ter uma família. O que a gente pode fazer pra ajustar de uma forma que eu trabalhe e que você fique feliz, né? Foi uma condição que você colocou, Rafael, pra ela hoje? Não, não chegou a ser, não foi uma condição. É porque, na verdade, o que ela falou tem sentido, tem razão. Acho que não tem homem que não possa se sentir incomodado. Não foi algo que entrou como tabu na minha vida, não. Então, acho que foi muito mais um movimento de olhar pra dentro de casa e falar, nossa, ela tá trazendo isso pra casa, ela tá triste, o que eu posso mudar? E eu comecei a incentivá-la. É interessante porque ela tinha toda a tensão, né? Ela tinha toda a tensão, a beleza, tudo que muitas mulheres pensam assim, poxa, só falta isso pra ser feliz, né? Mas você não era realizada naquilo. Hoje você é realizada e você ainda tem a beleza, tudo, mas... Me sinto muito mais bonita, mais segura do que antes. O que você faz hoje é uma forma de ajudar as pessoas. E quem ajuda, quem dá, sempre recebe. É. Pode fazer o que for. Por que eu estou, no que eu estou colaborando, por que eu estou fazendo esse trabalho, né? O que eu estou levando de bom pras pessoas, além de, de repente, uma esposa tá com o marido assim, falar, ah, troca de canal, porque ela tá, sabe, gerando até uns ciúmes entre o casal. Não gostava disso. Eu me sentia super mal quando eu ia, às vezes, num evento, comentava assim, via uma mulher cutucando o marido, ah, não olho pra ela. Hoje não, hoje é o contrário, assim, as mulheres vêm falar comigo, traz os bebês nos eventos pra tirar foto, é muito legal. Agora, é interessante como que o Rafael abordou o assunto sem impor isso sobre você, mas apenas ajudando a refletir. Você fazia uma reflexão que nem você ainda, talvez, tinha chegado a essa conclusão. É. E nós tratamos de um caso recentemente parecido, outra profissão totalmente, o rapaz era DJ, e ele passava fora muitas noites, viajava sem ela e tal, e ela conheceu, o conheceu já nesta área. E no início do casamento, tudo bem, mas eles chegaram a um momento de maturidade no casamento em que ela não queria mais aquilo, queria formar uma família e tudo mais, e eles ficaram em conflito por causa disso. E eu acho que é importante, neste caso, ele não quis largar a carreira por causa da família, e deixou que isso fizesse um problema pra ele. Ou, pelo menos, ajustar, como você falou. Tudo bem, eu gosto disso, mas agora, isso talvez há 10 anos era a minha vida, mas agora eu tenho uma esposa e tal. Então, as pessoas precisam aprender a ajustar a sua realidade, a família, porque senão elas acabam perdendo relacionamentos, e depois, lá na frente, ela perde aquele trabalho também, porque a fama não é permanente, né? E a família é uma coisa que você pode investir, que você sabe que você vai ter ali sempre. É verdade. Vamos ver, então, como que vocês se conheceram. Eu conheci o Rafa na academia, e a gente tinha alguns amigos em comum. Foi bem engraçado, até se aproximar, aquela coisa de, será, é, não é, mas foi na academia. Aí ele chegou um dia, me cumprimentou, mas demorou um tempão pra gente, de fato, se falar, né? Rolava uma vergonha da minha parte, da dele, então a gente só se olhava de longe na academia. Pra ter uma saída, eu pensei, pô, trabalho mais ou menos no mesmo ramo que o dela. Então, eu vou soltar uma historinha que foi verdade. Ele chegou em mim, assim, super seco e rápido, falando que me indicou pra um trabalho da produtora. E aí, eu também nem dei bola, falei, ai, mais um papinho, tá bom, obrigado. Ela não entendeu nada, que eu já cheguei falando, mas funcionou. Depois de um tempo, ela ficou interessada e aí começou a ter uma via de duas mãos. Aí, depois de muito tempo desse primeiro contato, a gente tava entre alguns amigos e eu falei, ah, eu tô indo pro Rio, vai ter uma festa, você vai tá lá? E pediu o telefone dele pra trocar mensagem, né? Eu não tive coragem de ligar, ele também não me ligou. E aí, eu fui pra festa. Aí, quando deu meia-noite, ele não tinha vindo. Aí, falei, ah, acho que eu vou embora. Aí, chega uma mensagem dele, tá aí ainda? Aí, ó, deixa eu ficar aqui. Aí, que a gente, de fato, conversou. E aí, depois de uma semana, ele voltou pra São Paulo. Aí, a gente saiu pra jantar, ficamos mais tempo juntos. E depois de uma semana, ele me pediu em namoro. Eu acho mais ciúme dela comigo do que o contrário. Porque eu acho que quando você tá ao lado de uma mulher bonita, sensual, aquela coisa toda, não tem por onde correr. A mulherada acha que você é o super-homem, porque pra estar com ela, tem que ser o cara. E não é assim. Tem épocas que eu sou extremamente ciumenta e tem épocas que eu sou tranquila. Mas quando eu tô muito tranquila, eu falo, hum, deixa eu dar uma verificada. Aí, eu já chego e falo, alguma mulher te ligou? Alguma mulher mandou mensagem? Como tá as suas redes sociais? Eu sempre dou uma verificada. Não, não deixa. Não afrouxa a corda. Não pode. Eu conheci a Jaque como profissional. E aí, passei a conhecer a Jaque como pessoa. Eu vendia uma imagem de mulherão e eu, na minha vida pessoal, sou muito mais meiga, eu acho a palavra, mais engraçada. Então, ele falou, pô, Jaque, não tem nada a ver, vamos mudar. Seja você mesma e faça somente o que você gosta. É o meu braço direito, ela acaba sendo minha coordenadora de produção, em vários filmes que ela nem aparece, que não tem nada a ver com ela. E eu acabo atuando como produtor dela. Eu acho que ainda tá pra chegar, se for chegar algum dia, uma crise, crise. A gente é muito coração. Então, quando briga, vai cada um pra um quarto. Não dá dez minutos e já vem um chorando. Ah, desculpa. Eu entendo do seu lado. Então, acho que a gente é muito cúmplice um do outro. Mas a gente foi a história que ninguém acreditou. Fomos os primeiros a casar e a ter filhos. É a ter filho, né? É que deu certo. Então, na verdade, é aquela coisa de imagem. Eu acho que era mais a imagem do que o que a gente é, realmente. Rafael, como que você lida com essa questão do ciúme que a Jaque mencionou aí? Então, ela tem o ciúme, mas é um ciúme sadio. Até que, perto de qualquer outro relacionamento que eu já tive, é bem sadio. Não, eu lido bem. Um cuidado, é um cuidado mais. Não, é um cuidado, é mais... É saudável. É aquela coisinha saudável, tranquila de quem gosta, de quem ama, né? Pimenta a relação, né? Isso. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar, é. Qual é dele pra você? Não tem, não? Com toda a exposição? Eu não dou motivo nenhum. Tem, mas ela é muito correta. Aham. E a Jaque é engraçado. Eu já falei isso pra muita gente e muita gente fala, não, Rafa, não é possível. A Jaque é tímida. Então, se ela estiver na rua e ela ainda tem o rosto fechado, ela parece que está brava e ninguém quer falar com ela. Então, ela tem aquele negócio. Mas não, na verdade, ela é tímida. Eu sou muito mais falar estranho do que ela. Acho que dá pra perceber. Então, eu não tenho muito problema com isso na parte de ciúme. Tem. Tive muito. No passado, agora, só vem mãe falar com ela. É, só vem mulher. Só tem bebê. Só tem, você entra lá, foto, você entra na parte lá de inbox, direct, é só foto de mãe, mandando foto de bebê, mandando foto de barriga, não tem nada de errado. É ele que, às vezes, tem as menininhas saídinhas atrás, assim, também em rede social e tá tudo certo. Eu sei controlar isso. Mas é um zelo, um cuidado sadio, algo, às vezes, necessário. Às vezes, não. Sempre necessário na relação, né? Você olhar e o outro tem que sentir. Não, eu tô aqui com você e estou vendo isso. Eu estou... É, né? Tem que ter esse cuidado. Eu acho que é uma sensação até de que você tá cuidando e sendo cuidada. Gostei do que você falou na entrevista, da imagem, né? Você passava uma imagem, mas, no fundo, você não era aquilo. É, comigo foi o que eu passei, na verdade, a vida inteira. Com o tempo, a princípio foi legal, né? Porque até me satisfazia nessa parte de, ah, eu sou muito tímida, mas aqui eu consigo, né, fotografar, consigo ser mais sensual. Mas, com o tempo, isso me atrapalhou muito. Porque, realmente, as pessoas tinham outra imagem. Achavam que, enfim, era aquela mulher o tempo inteiro. Aquela mulher da capa de revista, acordando, indo dormir, o tempo inteiro sensual. E não é. Eu sou completamente oposto. Então, eu tinha dificuldades pra ter, assim, amizades, né? Porque as mulheres torcem um pouco o nariz. Tinha dificuldades pra ter relacionamento. Só dificultou. Em vez de abrir portas, eu acho que fechou muito. E hoje, o seu corpo é exclusivo do seu marido. Sim, eu ainda faço. As fotos que eu faço, né, com o corpo, é muito mais voltado pro lado fitness. Então, é mais, no máximo, minha barriga, tá tudo bem. Mas, é tudo... Não tem problema. Mas, o seu lado sensual agora é pra ele. É, não. O lado sensual é pro meu marido. Não tô mais nessa... Agora, você falou ali na entrevista que vocês dois são muito coração. E, às vezes, tem os momentos de vocês, depois voltam. Como é que vocês lidam com os pequenos conflitos do dia a dia? Como é que é? Explica isso aí. Eu acho que é tolerância, né? É mais tentar entender o outro lado. E aí, ceder. Eu cedo pra ela, porque ela quer fazer um programa tal. Aí, vamos lá. Ou então, o contrário. Nesse fim de semana, eu tava doido de trabalho. Eu tinha domingo livre. Eu viajei pra Atibaia pra ficar com a família dela. Adoro a família dela. Mas, eu fui no mesmo dia e voltei no mesmo dia. Peguei um trânsito daquele jeito, que vocês entendem, de volta de domingo. Mas, eu fui. Então, eu fiz a minha parte. Eu acho que eu fui no carro doido. Cheguei lá, sorriso. Foi lindo. Mas, eu acho que tem que ter essa troca. É verdade que vocês tiram um dia na semana só pra vocês dois? Sim. A gente... É, se der tempo até de tirar mais, a gente tira, né? Mas... Tem vezes que não dá. É, tem vezes que não dá nenhum dia. Mas, eu tento colocar isso como regra. Né? Assim, é... Porque, quando você tem filho, Você fica tão centrada no filho, Que esquece, principalmente a mulher, esquece um pouco do marido, né? E aí, eu comecei a ler, me informar, falei, Não, eu vou decretar um dia oficial nosso, Pra gente sair pra jantar, pra ir no cinema, Pra ficar juntinho, só a gente. E aí... Tinha um dia da semana, né? É, ele não é... A cada sete dias, sempre que possível. É, sempre que possível. Vai no cinema, pra ir, sair pra jantar, pra qualquer coisa. Fica só a gente, né? Fica só a gente, às vezes, ficar jogado no sofá. É. Isso é uma dica pras novas mães. É. E também pras mais maduras, né? Porque... Uma boa dica pra todo casal. Toda mulher casada, né? Nós temos uma aluna que nos fez uma pergunta na rua, E ela mostra exatamente o oposto disso. Olha só. Oi, meu nome é Lidiane, e eu tenho um probleminha. Eu sou casada já, eu tô com meu marido há seis anos, E toda vez que eu saio com as minhas amigas, Que eu quero sair pelo menos uma vez por semana, Ele quer ir junto. O que eu faço? Quer dizer, ela tira um momento com as amigas, toda semana. A questão é se ela tira um dia por semana pra ficar com o marido. O marido pensa assim, bom, é o único momento que eu vou ter com elas. Talvez seja esta a reclamação dele. Então, aluna, você tem que verificar, Porque se você estiver cuidando bem dele, Ele provavelmente não vai ter problema com você sair com as suas amigas. É aquela coisa, né? Você tem que ter crédito. Por exemplo, eu quando eu saio com as minhas amigas, Eu tenho crédito com o Renato. Se eu não tiver crédito, se eu não tiver débito, indébito, né? Dívida. Ou seja, eu não tô dando tempo pra ele, E eu fico saindo com as minhas amigas, E aí a gente vai ter um problema no nosso casamento. Vai ter problema. Com certeza vai ter problema. Até no casamento blindado vai ter problema. Eu ia perguntar pra vocês dois, Qual qualidade, se vocês pudessem dizer, Uma qualidade que vocês tiveram que desenvolver Pra poder adaptar-se um ao outro. Hum. Eu acho que é tolerância. É, paciência. As duas? É. Eu falaria paciência. Paciência. É, eu acho que tem que ser paciência. Pra todo casal. Pra todo casal. Ser humano é, é total, é volátil, flexível. Um dia você tá triste, um dia você não tá, depende. Mulher trabalha muito com hormônio, então, é hormonal, tá de TPM, não tá de TPM. O homem, eu digo que normalmente o homem depende do extrato bancário. Então, se tá tudo bem, não tá, então, não acima. Então, eu acho que é muito mais paciência, né? É, eu brinco ainda, eu falo, eu vou falsificar esse extrato bancário. Quando eu vejo que a cara tá amarrada, eu não entro nem na conta. Eu não entro nem na conta, eu sei o que aconteceu. TPM do homem e o extrato bancário. Boa dica, é verdadeiro. Então, tolerância pros dois. E, Jaque, pra concluir, você dá qual dica para as mães que querem aprender como navegar essa nova fase da vida, maternidade, e aquelas esposas que estão pensando em ser mães também. Você que já passou por isso, qual a dica que você costuma dar pra elas? Muitas vêm me perguntar com questão do corpo. É a última coisa que você tem que pensar. Tem que pensar ali no seu filho, curtir aquele momento da maternidade. E são tantas mudanças, mas assim, as mudanças são muito boas. Ótimo. Bom, muito obrigado, parabéns, ok? Pela mudança que você fez de tamanho sucesso e pela influência tão positiva que você também teve na vida dela. Sucesso com o trabalho e também com a família. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa. É muito lindo. Enquanto a Jaque dá dicas para as mamães, nós damos dicas para pais e filhos que estão passando por momentos difíceis em casa. É o que aconteceu com essa família, acompanhe. As famílias tentam encontrar explicações. O problema com família faz o adolescente sair de casa mesmo. Muitas vezes por conta de falta de estrutura familiar para mantê-lo dentro de condições normais e sadias e adequadas, psicologicamente, afetuosamente e economicamente também. A mãe do Jônatas não imaginava que o filho seria capaz de fugir de casa com apenas 16 anos de idade. No dia que o Jônatas saiu de casa, foi complicado. Aquele momento foi desesperador, sim. A rebeldia do Jônatas fugiu ao controle da família. A mãe era um empecilho para o estilo de vida que ele queria levar. E era para cá que ele vinha quando queria se reunir com os amigos para usar álcool e drogas. O que aconteceu para você fugir de casa? Eu brinquei com o meu padrasto. Eu estava usando drogas e zoando muito. Eu falei assim, eu fugi porque eu estava com raiva do meu padrasto. Aí eu quis fugir. E você não pensou na sua mãe? Não. Casos de adolescentes que fogem de casa são frequentes. Um grupo da Faculdade de Medicina da USP entrevistou 84 jovens, entre meninos e meninas. Desses, 33% disseram que a fuga foi motivada por conflitos familiares. E 25% queriam viver uma aventura. 32% dos entrevistados tinham algum tipo de desvio de conduta relacionada ao uso de drogas e álcool. Eu tinha 14 anos quando eu experimentei drogas pela primeira vez. Um amigo meu me ofereceu um cigarro. Eu até pensei em não usar, mas eu fui lá e usei. A mãe do Jônatas se separou do pai quando ele tinha 4 anos de idade. E ele foi criado pelo padrasto. Eu criei o Jônatas como meu filho desde os 6 anos de idade. E no começo eu me vi perdido, não sabia muito bem o que fazer. E vi meio que a minha própria história estava se repetindo nele, né? Porque eu passei a mesma situação igual a dele. Eu e a mãe dele, a gente brigava muito por causa do Jônatas, né? E ela se queixava muito porque eu não tinha muita compreensão. Tudo eu reclamava, tudo eu brigava. Eu acho que foi isso que gerou essa situação também, dele ter revolta e tal. No dia que o meu filho saiu de casa, quem foi atrás foi o meu esposo. Fui atrás dele e ele já tinha ido para a casa da avó dele. E depois o próprio Jônatas veio, a minha irmã trouxe ele. E ele falou para mim, olha mãe, a partir de hoje eu não quero mais viver nessa casa. E vou morar com esse pai biológico dele. Fiquei mais desesperada ainda. Falei, poxa, meu filho já está nessa situação. Aí vai morar com uma pessoa que está sem estrutura. Não tem uma estrutura, não tem nada para passar para ele. O que vai ser? Foi uma fase que eu fui para o fundo do poço. Chegou um momento que eu pensei, eu preciso ajudar o meu filho e sozinha eu não consigo. E foi aí que eu decidi levá-lo à palestra de transformação total entre pais e filhos. Quando eu cheguei lá, o Renato falou algumas coisas que mudou o meu pensamento na hora. Eu pensei daquele dia em diante que nunca mais ia usar drogas. Desde o primeiro dia que a gente foi lá, já vi a mudança dele. Já voltando de carro no caminho, ele já mudado, conversando mais. Então, duas semanas depois, ele voltou para casa. Outro filho? Totalmente, totalmente mudado. A palestra foi tudo para a gente. Não só mudou o nosso relacionamento com o Jonatas, como também o nosso relacionamento com o casal. Hoje eu sou feliz com a minha mãe, com o meu padrasto. E eu estou bem com eles, não estou dando mais trabalho. Eu respeito a minha mãe, respeito o meu padrasto. E não sinto mais falta de nada do que fazer antes. O Renato e a Cris fazem a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos. Domingo, às 18 horas, que Cristiane e eu fazemos esta palestra. E você que é pai, mãe e você que é jovem também e tem problemas familiares, você gostaria de aprender ou de prevenir os problemas. Não é preciso estar passando o problema. O ideal é sempre que as pessoas previnam os problemas do que tentem remediá-los. Então, vocês são bem-vindos. A palestra é aberta ao público. Começa às 18 horas. Chegue cinco minutos antes, pelo menos para poder entrar. As portas se fecham sempre em cinco minutos antes, ok? O endereço é Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. E não esqueça que as palestras para os solteiros e os casais são na quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20 horas, neste mesmo endereço. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Agora, não saiam daí. Temos muito mais para você no próximo bloco. Como arruinar um bom casamento em cinco passos? Aprenda para não fazer igual. Voltamos já já. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem Em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Com os autores de Casamento Blindado Peça agora para entregue em sua casa pelo site casamentoblindado.com Ou pelo Televendas 21 3296 9393 Nós vamos agora mostrar para você um laboratório que nós participamos recentemente ajudando um casal. Veja se você se identifica com a situação desse casal e aprenda com eles. Eu não gosto quando você pega e fala as coisas e não gosta de repetir. Você só gosta de repetir três vezes. Eu não gosto de ficar repetindo. Para mim, a pessoa escutou três é o suficiente. Às vezes você vira à noite com o computador atrás dos jogos e eu tenho que ficar suportando. Você, se eu deixar o celular do lado, faz a mesma coisa. Por que você reclama? Tudo você tem que controlar. Eu pareço que vou te trair. Quando você sai, você não me avisa. Você volta a hora que você quer. Parece que você é solteira. Você age como uma vida de solteira. Você não, né? Você fala que eu não... Acordando dez horas da manhã, meio dia, reclamando. Você também faz a mesma coisa, filho. Mas eu alguma coisa faço dentro de casa. Eu vou lavar a louça, eu vou limpar a casa. Você não. Anderson, eu não gosto de morar na sua casa porque a gente dorme na sala. Eu não me sinto à vontade. Eu gostaria que você parasse de ser acomodado e fosse trabalhar e juntasse um dinheiro para a gente sair da casa do seu pai. Porque está difícil. Ok. Antes de continuar, eu quero soltar os cachorros em cima de você, Gisele. Você. Vou te dar três segundos para você correr na frente. Tá? Vamos lá. Agora, por que nós soltamos o cachorro em cima de você, Gisele? Por quê? Por todas as razões que você está relatando na sua conversa, ainda vai contar outras. Você, na verdade, entrou nesse relacionamento com o Anderson que está apresentando todos os sinais de que não tem condições de estar num casamento. Não tem condições de assumir uma esposa, uma mulher nesse momento. Pelo menos não está mostrando esses sinais até agora. Mas você, Gisele, aceitou. Você foi morar na casa dos pais dele, você se sujeitou às maneiras infantis dele e agora você está cobrando mudança da parte dele. Sem contar um pequeno grande detalhe, é que ela foi morar com ele na sala dos sogros. Porque nem quarto eles têm. Então, quer dizer, eu fico me perguntando, Renato, o que você foi fazer, Gisele? O que você tinha na sua cabeça? Depois as pessoas falam que a gente é machista. Mas, olha só, um rapaz que parece ser uma crianção, já era assim. Ele já era assim. Ele não mudou depois que vocês se casaram. Ele já era assim. Ele já era esse garotão. Então, é meio que injusto você chegar, você já é mais madura, você é uma mulher mais centrada, que parece ser uma mulher mais centrada, mais madura. Você pegar, casar com o rapaz e falar, mas você não é madura o suficiente. Você tinha que estar lá trabalhando, a gente tinha que estar morando em uma casa. Quer dizer... Como se o casamento fosse transformar o homem. E o casamento não transforma o homem nem a mulher. O casamento é simplesmente uma decisão que o casal toma. De assumir um compromisso. Agora, cada um vai trazer para dentro do casamento o que já tinha antes. E antes ele era o que ele está sendo agora. Mas você não viu isso. Ou viu e mesmo assim decidiu casar. E outra coisa, além de você estar tendo esses problemas, por ele ser mais assim, crianção, ele agora é mais inseguro. Ele é mais inseguro porque ele vê que você claramente é mais madura, você é mais racional que ele. Então, ele começa a querer te controlar. É uma forma de autoafirmação. Eles querem se afirmar e se afirmar no casamento. E para isso, eles precisam colocar a outra pessoa sob suas rédeas, para eles se sentirem no controle. Nós vamos falar mais com o Anderson a esse respeito. Anderson não odeia a gente ainda não. Tem mais. Mas nós não estamos falando para colocar você para baixo. Nós estamos falando para alertar você. Nós vemos luz no fim do túnel. A gente vai falar para você daqui a pouco. Se eu trabalho, eu reclamo. Não, não reclamo não. Se você pegar firme, se você pegasse firme mesmo, eu não reclamaria. E eu tenho culpa de entrar e sair. Eu tenho culpa. Você entra e sai. Eu não sei o que acontece com você nos trabalhos. Mas toda vez que eu vou trabalhar, você nunca vê esforço nenhum. Você nunca vê nada do que passa. Porque você só vai um dia. Você vai um dia ou uma semana quando dá. Só uma coisa que ele falou que pode passar despercebido pela Gisele. Ele praticamente cobrou apreciação. Porque o Anderson falou assim. Quer dizer, eu nunca faço nada. Você não vê nada que eu faço, nenhum esforço. E ela fala, mas só um dia. Tudo bem, Gisele. Eu sei que você tem toda a razão. Ele precisa melhorar muito. Mas uma ferramenta que você precisa começar a usar no seu casamento para ajudar o Anderson também a se levantar, a se animar, a se ver como uma pessoa de mais condições do que ele se enxerga no momento, é você apreciar o que ele já faz. Ainda que seja pouco e muito aquém do que você acha que ele pode e deve fazer. Mas os acertos dele você precisa reconhecer. Senão você vai se tornar a esposa chata, que nunca vê nada de certo, só o errado. E ainda nesse assunto da esposa chata, Gisele, repara só como que a conversa vai, porque parece que você é a mãe dele. É a mãe conversando com o filho, chamando a atenção do filho. Repara só. Aí você pega o dinheiro e vê isso. Anderson, você está precisando de um tênis. Em vez de você comprar o tênis, você gasta em besteira, em comida, pastel. No dia do meu aniversário, o que você fez? Nós estávamos cansados, não sei o que a gente tinha feito. Pegamos e fomos para casa. Aí eu falei, vou ficar descansando e dormir. Aí minha avó ligou, você pegou, arrancou o telefone do gancho. Eu fiquei sem saber o que falar para ela depois. Aí eu fui dar um beijo em você e você me jogou longe da cama. Aí pegou minha irmã, me ligou. Hoje, vamos fazer uma coisa para você, vem, que é chato, né? Peguei e fui. Aí era só de mulher. As meninas fizeram um bolo lá, cantaram o parabéns. Quando eu cheguei em casa, você não quis ficar comigo. Pegou o bolo e jogou no lixo. O bolo que eu trouxe com todo carinho para você, né? Só que aí você não pensou, que eu queria sair com você. Você só lembrou da festinha na hora. Você queria sair, não. Falou festinha, você... Toda vez que você combina de sair, você não sai. Às vezes eu gostaria de ver você como um amigo. Só que tudo que eu faço é chato, né? Você sabe que eu detesto melosidade. E tem hora que eu detesto, sabe? Tipo, certas músicas que você põe. Eu escuto, entendeu? Para fazer a sua vontade. Também, a maioria das vezes eu não estou com a menor vontade. Ah, mas tudo é sempre você que escuta. Então, bem-vindos ao casamento. Porque casamento é você aprender a respeitar os gostos da outra pessoa. Casamento, dentro, no meio de outras, muitas outras coisas, é você às vezes fingir que não vê certas coisas. O gosto musical dele ou dela que você não gosta. Ela é melosa, mas você não é. É o jeito dela. Não é você simplesmente dizer, ah, mas eu não gosto disso e fazer questão de apontar. Eu não gosto dessas músicas. Mas ele casou com uma moça melosa. Pois é. Então, se vocês forem fazer caso dessas coisas, um do outro, que vocês não gostam, então realmente vai ficar insuportável o ambiente entre vocês. Aí, quando chega o dia do aniversário, claro, ela quer sair e comemorar com quem a elogia, com quem gosta, com quem a faz sentido especial e vice-versa. Então, vocês têm que aprender a não fazer caso de ficar apontando os desgostos que vocês têm com os gostos do outro. E você vê, Anderson, como você agiu como criança. Você jogou o bolo fora, você tirou o telefone, a tomada, você... Ela foi te beijar, você jogou ela longe. O que é isso? Eu sei o que é isso. Porque eu já tive esse problema. Eu vou falar pra você daqui a pouquinho. Vamos continuar assistindo. A casa nossa parece mais um... Acho que a favela é mais arrumada do que a nossa casa. Deixa o prato lá em cima da cama ou no chão. Aí eu falo, Anderson, leva o prato na pia. Se no dia seguinte eu posso levar? Isso é uma preguiça. Até pra arrumar a cama é uma guerra. Eu não vejo pra quê. Eu vou dormir e vai bagunçar tudo. Mas eu tenho alergia, Anderson. Você não vê isso. Eu tenho sinusite. Você é filho único. A teu parte dá tudo. Eu tô acostumado a descer lá e não fazer nada. Por isso que a maioria das vezes eu não vou. Não. Sabe por que você não faz nada? Porque você não pergunta pra ele. Você acha que é ele que tem que falar. Ele não fala pra ver a sua atitude. Você não toma atitude. Se ele é o patrão... Ele é o patrão. Mas você não toma atitude. Eu vejo que o casamento tem a salvação. Porque eu não me casei à toa. Porque eu vi uma mulher especial. Tô mudando muito. Eu quero realmente salvar esse casamento. Só que aí de você eu já não sei. Quando eu vi você eu achei o homem sério. Achei o homem interessante. O problema foi que você passou a ser muito inseguro. Muito controlador. Eu gostaria que você melhorasse nessa parte. Eu sei que eu sou muito comunicativa. Que eu falo muito. Bota muito. Mas como se diz, né? É um defeito de fábrica. Eu vou fazer o quê? Mas eu posso tentar controlar. Realmente eu quero ter uma família com você. Quero me casar com você. Se pudesse casar todo dia. Gostaria de a gente ser feliz. Vamos ao problema que eu observei no Anderson. Em você, Anderson. Eu percebo que o seu problema é raiva. Você é uma pessoa que guarda dentro de si muita raiva. Eu não sei a origem dessa raiva. Mas eu vejo, eu percebo em você raiva. Claro, o comportamento da sua esposa. Por isso você a trata de maneira agressiva, estúpida, às vezes. Eu vejo com você raiva da situação do seu trabalho, da situação do seu pai. Você tem raiva porque você acha que o seu pai deveria talvez te ajudar mais. Ou ser mais ativo em dizer para você o trabalho que você tem que fazer, dar mais responsabilidades para você, dar mais chance para você acreditar mais em você. E você guarda essa raiva dentro de você. Então, o seu estado passa a ser o estado de uma pessoa desacreditada. Você passa a desgostar até de você. E quando a gente desgosta da gente mesmo, a gente se torna insuportável. É difícil de conviver com alguém que não gosta de si mesmo. E é o que está acontecendo com a Gisele. Ela está sentindo isso na pele depois que começou a morar com você. Vocês se casaram e estão morando juntos há dez meses. Então, eu vejo a raiz do problema do Anderson, essa raiva mal administrada, que faz com que ele vista essa raiva como se estivesse na pele dele. E todo o comportamento dele, associado a uma mania de perfeccionismo que ele tem em certas coisas, faz com que ele tente controlar. Faz com que ele culpe as outras pessoas dos problemas e não haja no problema principal, que é o que está dentro dele. Ele não precisa resolver essas emoções negativas. Ele tem que parar de ficar querendo controlar a situação e ver o que ele tem que mudar. Anderson, você tem que ver o que você tem que mudar. E parar de culpar. Se você culpa o seu pai, se você culpa a sua criação, se culpa a Gisele, eu não sei quem você culpa, mas não interessa. A vida é sua. Você fez as decisões que você fez até hoje. Então, comece a fazer as decisões certas por você. Pare de ficar culpando os outros e veja o seguinte. O que eu, Anderson, preciso fazer para ser um marido? Porque você não está sendo marido, você está sendo criação nesse casamento. Você, além de dormir, estar nessa situação de dormir na sala dos pais com a sua esposa, você não é capaz de pegar um copo no chão que você deixa? O que é isso? Isso está me lembrando do Felipe, quando ele tinha 15 anos. Nosso filho. Nosso filho. Isso é coisa de garotão. Você é um homem, você tem que assumir o seu papel de marido, de homem. Ir trabalhar mesmo. A Gisele tem razão. Você tem que ir lá, você tem que conquistar. Você não pode ficar aceitando as derrotas, né? Consegue um emprego, sai. Consegue outro emprego, sai. Tudo bem que ela precisa te admirar, tá? Mas você também tem que dar razão para ela te admirar. Então, comece, Anderson. Comece do princípio. Dê os primeiros passos. Comece a cortar coisas desnecessárias que você não precisa estar fazendo. Você não precisa passar a noite jogando videogame ou no computador enquanto a sua esposa quer a sua companhia. Você não precisa ser desleixado pela casa. Você não precisa ficar culpando o seu pai. Você pode fazer as coisas que estão ao seu alcance agora. Não olhe as coisas que você não tem. Olhe as que você já tem e o que você pode fazer agora. Você precisa, na verdade, fazer um curso intensivo de se tornar homem. E nós temos esse curso. A boa notícia é que nós temos esse curso. Ele se chama Projeto IntelliMan, que eu fiz para ajudar, primeiramente, o meu filho, ajudar a mim mesmo e ajudar a milhares de homens que têm se beneficiado desse projeto. Eu queria que você acessasse o site homensinteligentes.com e fizesse o Projeto IntelliMan. Todos os homens que têm problema de maturidade, problema de irresponsabilidade ou simplesmente querem se tornar melhores maridos, melhores pais, melhores homens, antes de se casar, devem fazer o Projeto IntelliMan. Acesse o site homensinteligentes.com. Você vai saber como funciona lá. É gratuito. Você não precisa pagar nada. Só precisa se comprometer de fazer os desafios, fazer as tarefas. Agora, uma outra tarefa para o Anderson. Leia o livro Casamento Brindado, especialmente a parte que fala da raiz dos problemas e como você pode instalar um para-raios no seu casamento. Preste atenção nesses capítulos. Façam as tarefas do livro e vocês terão, sim, chances de salvar esse casamento. Você sabia que tem gente que destrói o relacionamento com as próprias mãos? E na maioria das vezes, sim, ao menos perceber que está fazendo isso. Você vai conhecer a partir de agora cinco situações de como isso acontece. A primeira delas é quando o relacionamento deixou de ser prioridade e qualquer coisa ou pessoa é mais interessante que o parceiro. O futebol, os amigos, o trabalho, o shopping, os filhos. Sempre existe algo entre os dois. Tudo é motivo para tirar a atenção de um pelo outro. E isso pode acontecer gradualmente, até que o casal desperta e vê que o parceiro ou os dois estão totalmente entregues a outras atividades, focados em outras coisas ou pessoas. Exato. E você nem percebe. Se você for ver lá atrás, você começou a priorizar outras coisas. E, na verdade, o parceiro passa a ser uma distração para aquela atividade. Ou seja, você me atrapalha. Está atrapalhando, né? Não me atrapalhe, porque agora eu quero fazer isso. A segunda maneira de arruinar um casamento é não resolver os problemas que existem no casamento. Os conflitos não aparecem de uma hora para outra. Estão lá adormecidos e com o tempo vão tomando conta da vida do casal. Este problema aconteceu conosco no nosso casamento. Por 12 anos nós tínhamos problemas que nunca eram resolvidos. Eles só ficavam com uma ferida ali, inflamada e piorando com o tempo. Então, os casais que têm problemas recorrentes, eles precisam parar e realmente entender o que está acontecendo, ir à raiz do problema e, se preciso for, buscar ajuda externa para não deixar a situação perder o controle. E deixar de pensar que o tempo vai curar a ferida, que o tempo vai fazer passar aquele problema. Não vai fazer pior. O tempo, na verdade, piora o problema. Quanto mais tempo você demora de resolver o problema, maior ele fica. A terceira situação é quando o casal para de sonhar junto. Uma das melhores coisas do namoro é sonhar com o futuro. Mas e quando o casal não tem mais sonhos em comum? Comprar uma casa, fazer uma viagem, planejar a família, ter um objetivo em comum, une o casal. Sonhar juntos é o combustível de um bom casamento. É, você vê que o casamento, sem essa união de pensamento, faz com que os dois tenham as suas vidas individuais, seus sonhos individuais, acabam sendo pessoas egoístas dentro de um relacionamento que perde totalmente a união que tinham no início. É, o casamento sempre tem que ser visto como uma empresa. Toda empresa tem seus objetivos. Empresa que não tem objetivo acaba falindo. Então, se vocês, como casal, não têm objetivos, e especialmente objetivos em comum, então vocês vão acabar se dividindo, se separando, eventualmente vocês vão terminar separados. E isso acontece quando você pensa assim, não, não, é o meu sonho, eu quero fazer isso. E a outra pessoa fala, não, não faz isso, eu não quero, isso vai atrapalhar a gente. Não, mas eu quero, é a minha vida. Coloca o seu sonho acima do sonho do casal. Aí, quer dizer, você está destruindo o seu casamento com as próprias mãos. A quarta situação é o tédio. Agora vamos falar de um inimigo perigoso e silencioso que vai se instalando na vida dos casais. Pouco a pouco, eles param de rir, não se divertem mais juntos e tudo vira um tédio. E ele nunca está sozinho, vem sempre acompanhado da sua amiga, a rotina. Tédio e rotina juntos, vida conjugal insuportável e uma vontade gigantesca de matar o tédio, só que com outra pessoa. Então, o tédio e a rotina, eles se instalam no casal especialmente pelas razões de preguiça, eles não prestam mais atenção no casamento, tem preguiça de fazer as coisas para o casamento, para o relacionamento. E não se preocupam em trazer um ar novo para a relação, parar e prestar atenção neles, mas sempre essa atenção em outras coisas faz com que a vida do casal fique rotineira, sempre as mesmas coisas. Então, eles chegam ao momento que eles param e pensam assim, poxa, está chato o nosso casamento. É, no piloto automático. Você tem que entender que o casamento é como qualquer outra coisa na sua vida. Você precisa trabalhar, você precisa investir. Não é porque vocês se amam que esse amor não vai mudar. O amor se esfria. Se você não cuida dele, se você... é como aquele jardim. Se você não cuida do jardim, ele vai virar um mato. Então, é assim o casamento. Então, procurem variar, procurem prestar atenção. Se a coisa está no tédio, no marasmo, vocês têm que parar e pensar. Vamos prestar atenção mais no nosso casamento. Às vezes, tirar um dia para vocês, um momento da semana, para fazer as coisas, às vezes, mais básicas, mais diferentes, isso já traz uma novidade para o casamento. O casamento é um organismo, ele não vive só, ele precisa ser alimentado. Agora, se o seu casamento escapou dessas quatro ciladas, parabéns. Mas você deve ter uma relação boa e saudável, né? Agora, espera aí. Ainda tem um último e derradeiro golpe. Agenda cheia. Você faz tanta coisa que não tem tempo para o parceiro. Ele também é tão atarefado que não tem tempo para você. Aparentemente, está tudo certo. Mas quando você se dá conta, essa falta de tempo criou um verdadeiro abismo entre vocês. Você sempre coloca na sua agenda o quê? As coisas mais importantes. E você não pode simplesmente falar de boca que a sua família é o mais importante na sua vida. Você tem que, se ela é realmente mais importante, incluí-la na sua agenda. E também tentar sincronizar as agendas. Porque se você quer ter um momento em família, mas o outro, naquele momento, quer estar trabalhando, então nunca vai dar para ter um momento a dois. E não ficar querendo que a outra pessoa entenda, compreenda o tempo todo. Eu sei que tem momentos que vocês terão que chegar a um acordo sobre o tempo de vocês. Mas não ficar querendo isso o tempo todo, como muitas pessoas fazem assim, olha, desculpa, mas eu não tenho tempo. E você tem que tender. Só que essa desculpa chega uma hora que não dá mais. Então você tem que fazer, assim como você faz tempo para o trabalho, para se arrumar, para ir no cabeleireiro, você tem que fazer tempo para o seu casamento. É, você vai ter de abrir mão de alguma coisa. Então, pegou as cinco coisas que podem arruinar o seu relacionamento? Vamos revisar. A primeira, outros interesses entre o casal. A segunda, conflitos não resolvidos. A terceira, o casal para de sonhar juntos. A quarta, o tédio. E a quinta, viver agendas separadas. Vigie esses cinco pontos. E se você se identificou com algum deles, comece a trabalhar nestes pontos imediatamente. Pois é, não adianta você querer que o seu parceiro mude se você ainda não fez a sua parte. Você precisa se perguntar sempre se vale a pena ter isso ou aquilo às custas do seu casamento. Claro que não. Então, sacrifique esse seu jeito de lidar com o seu relacionamento. O casamento não é só um prato a mais de salada. Ele é um prato principal da sua vida. O resto todo deve só acrescentar e não atrapalhar. É por isso que nós sempre indicamos aos nossos alunos que leiam o livro Casamento Blindado. Pois ali nós ensinamos, a partir da nossa própria experiência, a não errar como nós erramos. E o livro tem sido um sucesso. Já são mais de 3 milhões de cópias. Veja só. O livro Casamento Blindado, de Renato e Cristiane Cardoso, já vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil e no exterior. Recentemente, representantes do grupo editorial Thomas Nelson e HarperCollins, responsáveis pela editoração do livro, estiveram no Brasil. Eles entregaram aos autores uma placa em homenagem ao sucesso do livro. O presidente do grupo nos Estados Unidos disse que o sucesso se deve principalmente ao tema tratado, que é de interesse comum, independente de culturas ou países. As pessoas se identificam e percebem que passam pelos mesmos problemas, que é possível encontrar uma solução. Ele é casado há 25 anos, então perguntei se já havia lido o livro. Eu li algumas vezes e tive lições de como eu devo ser como marido para manter um casamento sólido com minha esposa. Sem dúvida nenhuma, a experiência do casal Corto Cardoso, o fato de ser um casal muito bem-sucedido, com valores muito fortes, valores muito importantes, é uma mensagem que foi muito bem-sucedida no Brasil e certamente pode ser muito bem-sucedida no mundo inteiro. É claro que nós, como editores, também temos o nosso papel na distribuição, na venda, na promoção, mas certamente o principal motivo é o conteúdo do livro, o valor da mensagem do livro, né? E os bons números trouxeram a certeza de que o trabalho está apenas começando. São 3 milhões de exemplares vendidos do casal Cardoso, então isso é um número que no Brasil é um super best-seller, não é um super vendedor, mas o que é mais importante de tudo é saber que a gente ajudou 3 milhões de famílias a viverem melhor, né? Será que teremos novidades por aí? Claro, a gente vai continuar ajudando as pessoas, principalmente os solteiros. Tem uma coisa vindo aí para os solteiros. O que será? É, solteiros, fiquem aí de stand-by, que vem em breve uma surpresa para vocês. Uma ajuda é uma ferramenta muito útil, assim como o casamento blindado foi para os casais. Agora, nós sabemos que o livro Casamento Blindado, as pessoas que assistem a Escola do Amor perguntam assim, como é que eu posso ser aluno da Escola do Amor? A cartilha, o ABC da Escola do Amor é o livro Casamento Blindado. Você deve ler, mesmo se você ainda for solteiro, para você ter uma base do que é o amor inteligente, ok? E se você ainda não adquiriu o seu exemplar, procure ainda hoje uma livraria próxima de sua casa. ou através do site casamentoblindado.com. Agora, tem uma notícia muito importante, presta atenção agora, especialmente as mulheres. Eu queria que a Cristiane também prestasse bastante atenção, porque honestamente me preocupa. A sua saúde, você sabe, sempre me preocupou. Cuida bem de mim, cuide bem de mim. E é uma questão que pode afetar a saúde de todas as mulheres, especialmente você casada. Preste atenção, por favor, nessa notícia, nessa pesquisa que recentemente foi publicada. Preste atenção. Você sabia que as mulheres divorciadas correm maior risco de sofrer um ataque cardíaco do que as casadas? Foi essa a conclusão que uma universidade americana chegou. Segundo o estudo, o estresse provocado pela separação aumenta a probabilidade do infarto. Ao longo da pesquisa, cerca de uma em cada três pessoas se divorciou. Os cientistas descobriram que as mulheres que passaram por um divórcio têm 24% mais chances de sofrer um ataque cardíaco do que aquelas que ficaram casadas. O risco aumentou para 77% quando a mulher tinha enfrentado mais de um divórcio. Entre os homens, as chances aumentaram de 10% para 30%. O levantamento ouviu mais de 15 mil pessoas. Viu, Cristiane? É melhor você ficar casada comigo. É melhor você cuidar bem de mim. Viver uma longa vida. As mulheres em casa e também os homens. Aí, cuidado, casamento é bom para a sua saúde. Não se esqueça disso, tá bom? E por hoje é só. Vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais aqui na Escola do Amor. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau. Tchau.